O Maru Cissouco embalou, dado como vencedor da segunda volta das eleições presenciais na Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, toma hoje posse como presidente do país numa cerimónia que vai decorrer numa unidade hoteleira em Bissau. A cerimónia acontece quando o Supremo Tribunal de Justiça analisa um novo recurso contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega irregularidades graves no processo. O impasse eleitoral tem aumentado a tensão política no país. A candidatura de Cissouco embalou, considera estarem esgotadas todas as diligências políticas e constitucionais e fala em má vontade do presidente do Parlamento, que segundo a Constituição da Guiné-Bissau é quem indigita o presidente eleito. O presidente do Parlamento, Cipriane Kassamá, diz que só quer cumprir a lei e que vai esperar pela decisão do Supremo Tribunal. O primeiro-ministro guineense Aristides Gomes considerou que a tomar posse sem a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o Mário Sissouco embalou, está a fazer um golpe de Estado. Em Luanda, Domingos Simões Pereira disse que a confirmar-se a tomada de posse, o seu adversário começa logo mal, ou seja, a violar as leis do país.